Eu quero falar com quem torce mais para o Renato do que com o Grêmio, diretamente agora, tá? Quero uma conversa com vocês, porque no intervalo do jogo eu fiz o que tinha que ser feito aqui. Vocês podem gostar, não gostar de mim, mas eu digo aquilo que eu estou vendo. Eu não invento coisa e eu não persigo ninguém. Mas eu disse o que tinha que ser dito aqui. O primeiro tempo o Renato acertou, porque o Renato não previu que tivesse uma expulsão com 20 minutos, eu acho até que a expulsão foi equivocada, para mim era cartão amarelo. Mas o Renato acertou, porque com 20 minutos no primeiro tempo, o que o Renato fez? O Renato disse, não, eu vou recuar o Vila Sante, eu vou esperar o que vai acontecer aqui. Porque tem muita coisa ainda, né? Tem todo um primeiro tempo, tem todo um segundo tempo. E eu fiz exatamente esse elogio justo. Eu não fiz mais do que justiça ao primeiro tempo do Grêmio. E encheiro de recado. Fala do Renato agora, pois agora eu vou falar do Renato. Agora eu vou responder vocês, renatistas, que neste momento estão mais preocupados em criticar quem critica o Renato do que defender o Grêmio. O Renato, no segundo tempo, ele errou tudo o que ele podia errar. Porque tem algumas coisas que elas são muito óbvias no futebol. Porque se tu tá perdendo o jogo, e é óbvio que ninguém tá preparado pra perder. E rasga o roteiro, né? Rasgou. Só que o Grêmio reage muito bem a esse roteiro rasgado. Repito, pelo primeiro tempo, muito bem o Renato. Ele não mexeu no time, ele só reposicionou o Vila Sante, que ele já fazia em outros jogos. E o Grêmio faz dois gols. Com dois gols, acabou o jogo, filho. Porque era natural que no segundo tempo ia ter uma sobrecarga do Galo. Isso era natural. Qualquer criança sabia disso. O que que tu precisava fazer no segundo tempo? Cara, vamos lá. Soteudo, como é que tá? Tu consegue continuar dando as esticadas aí? Beleza, então nós vamos botar essa bola no Soteudo. Monsalve, tu vai continuar sendo o meu centralizador, por ver se tu cai pelo lado. E vai entrar aqui o Cristaldo. Bright White, fica esperto aí que daqui a pouco eu vou ter que mexer o time e eu vou ter que te tirar. Só que daí o Renato vai lá e tira o Monsalve. Pra botar o Edenilson, pra repor o sistema defensivo também. E eu disse, olha, eu compreendo o que o Renato tá fazendo. Eu não tiraria o Monsalve. Tá gravado aqui, se quiserem voltar na live, tá tudo gravado aí, dá pra ver. Eu não tô inventando nada que eu tô dizendo aqui. Eu falei isso. Olha, eu não tiraria o Monsalve, mas é compreensível. Só que daí passa o lance, daqui a pouco, e sai o Cristaldo. E aí eu também disse aqui na live. Opa, o Grêmio tá sem os meias. E sem meias, tu não tem a condição de pisar na bola e tranquilizar o jogo. Pro Grêmio não interessava a ligação direta e esse quase jogo de tênis, de ping-pong, isso só interessava pra quem tava atrás do placar. Isso é treinador. Isso é dizer que é pago pra pensar. Torçam pro Grêmio antes de qualquer coisa. Aceitem que se o Renato é elogiado e acerta é merecido, mas também quando ele faz alguma cagada ele pode ser criticado. O Grêmio chamou o Galo cedo demais pra dentro do nosso campo. Nós já tínhamos um jogador a menos, mas nós tínhamos uma vantagem muito grande. Dois gols? Pô, na pior das hipóteses eu tomo dois e os caras empatam comigo e tá tudo certo. Mas eu tô vendo. Não, a crítica é o João Pedro, que fez dois pênaltis. A crítica é o Marquezinho, que pulou pro outro lado e o cara chutou aqui. Mas e o Renato? Por favor, o Renato quando é que pode ser criticado? Vamos parar com essa doença, essa seita maldita que só apodrece o Grêmio. Encarem o Renato como qualquer outro treinador. Ele é um ser humano como qualquer outro. Se tivesse qualquer outro técnico no lugar dele, aliás, ele já nem estaria mais aqui. Aí tem um outro erro, que é a tal da meritocracia. Que os discursos do Renato a cada jogo que passa, o resultado, se tu olhar, pô, 3x2 dentro de casa, pô, de virada, pô, mas o Grêmio teve um jogador a menos. Cara, ele é compreensível, mas a maneira que ele acontece. O Grêmio teve dois gols de vantagem. E mesmo tendo um jogador a menos, o Grêmio fez a vantagem com o jogador a menos. Tentem compreender, eu tô tentando ser didático e tentando estabelecer aqui uma ordem cronológica pra ficar mais fácil, pra que os renatistas, e que não são gremistas, entendam. Tem uma ordem cronológica. Mesmo com a dificuldade, enquanto o Renato não precisou mexer no time, o Grêmio tinha 2x0. E o Renato tinha acertado o posicionamento sem mexer em peças. Aí essa história dos discursos, a meritocracia. Não, porque o campo fala. Se o campo fala, por que que entrou o Natan Fernandes, que há dias e rodadas seguidas entra e não joga nada, e tá inseguro, e toda vez que ele toca na bola ele é vaiado? Então por que que ele entrou e não entrou o Aravena? Que no jogo mais recente foi o cara que entrou, nós falamos, ó, finalmente estreou o Aravena. Levou a bola nele de fundo e colocou ela em condição pro Monsal fazer o gol. Cadê o Aravena que não entrou? E tanto é verdade isso que eu tô dizendo, por favor, Renatistas, não fiquem bravos comigo. Fiquem bravos em algum momento com o técnico, o pensador que ganha um milhão e meio, pra fazer isso que ele faz. O Renato tá tomando atitudes que qualquer técnico de time amador não tomaria. O Renato tá entregando jogos, o Renato tá entregando classificações, mas ele nunca é culpado. Hoje ele já tem a desculpa pronta, que foi o Rafael Claus, que eu acho que erra realmente na expulsão do Gustavo Martins. Mas mesmo com a expulsão do Gustavo Martins, repito, pra quem não viu o jogo, o Grêmio foi lá e fez dois gols no Atlético, ainda no primeiro tempo, sem mexer em peça nenhuma e com um jogador a menos. Tanto é verdade isso que eu tô pegando do Nathan Fernandes. Sabe o que o Renato fez? Ele tirou o Nathan Fernandes. Ele viu que tinha feito cagada, ele foi lá e tirou o Nathan Fernandes. O mesmo Nathan Fernandes que ele botou pra jogar. Então se tu tava tentando proteger e dar sequência, tu acabou de fritar, literalmente, o Nathan Fernandes. Porque tu põe ele pra jogar, tu viu que ele não jogou nada e tu tira ele de novo. Mas a gente já sabia, Renato, que ele não ia jogar nada. Porque é o momento atual dele. E outra, mesmo que ele estivesse em recuperação, dá chance pro outro ali que tá voando, que foi o Aravena. Repito, que fez o lance da assistência que resultou no gol da vitória contra o Criciúma. Nós estávamos aos nossos pés, chegou uma encomenda na nossa casa com uma vitória que nós não imaginávamos. Principalmente com 20 minutos, quando tem o jogador expulso. Tu tem um treinador que toda vez que ele precisar mexer, toda vez que ele precisar mexer, ele estraga o jogo. Mas não é toda vez, nós fomos eliminados da... Eu tô segurando pra não falar palavrão, porque os senhores e as senhoras aí do outro lado não merecem. Nós fomos eliminados da Copa do Brasil. Quem foi o mais culpado? Quem foi o maior culpado? Renato. Ah, tá. Vamos agora pra Libertadores. O que que aconteceu? Quem foi o maior culpado? Renato. Tá. Hoje, o que aconteceu? Renato. Mas até quando? Até quando essa doença chamada renatismo? Tratem ele como ele deveria ser tratado. Eu não tô falando do ídolo, esqueçam. É que o cara cega e não consegue pensar. O que está em discussão aqui é o Renato treinador. O Renato treinador precisa ser cobrado. Ele ganha um milhão e meio por mês. E se ele renovar no ano que vem, posso ter certeza que ele vai renovar por mais. E assim, se entrar na Libertadores, Renato, não foi o Grêmio nem outro jogador. Quando perde, é o juiz, é a geladeira, é a frigideira da minha casa. Todo mundo vai ser culpado hoje, menos o Renato Portaluppi. O Renato entregou um jogo que tava no colo dele. Ele podia errar pra tomar um gol, ele podia errar até pra tomar dois gols. Não, não foi suficiente. Eu vou errar mesmo, vou tirar meus meias, vou fazer um buraco no meio campo, ninguém vai conseguir segurar a bola. Ah, e mais, eu tenho o Aravena, o Aravena foi bem, não, vou botar o Natan Fernandes que não tá jogando merda nenhuma. Esse é o Renato. Então, Renatista, vocês me pediram no intervalo, fala agora do Renato. Falei, eu sei que vocês não vão entender, mas eu precisava tentar colocar isso na cabeça de vocês. Porque é só prestar atenção um pouquinho. Olha, eu vou te contar, né. Deixa eu só te passar um recado antes de devolver pro Diogo Rossi, que é o recado do Grupo Flex, tá? Que tá sempre com a gente aqui, tá o QR Code na tela. Já que o nosso domingo tá atrapalhado, então a tua segunda-feira pode ser melhor. Pode ser melhor de que maneira, tu tentando fazer. Não faz o que o Renato faz. Não faz as mexidas. Usa a cabeça, chama o Grupo Flex. Porque daí, se tu tá pagando juro abusivo, tu vai deixar de pagar juro abusivo e tu vai pagar só o justo. Então tá lá, calculadora.grupoflex.com.br. Tá o QR Code na tela. Diferente do que o Renato fez no Grêmio, hoje eu vou facilitar a tua vida. Tem um QR Code na tela, escaneia o QR Code. Usa o cupom BAGE20, faz essa mexida. Já que o Renato não sabe mexer no time, mexe na tua vida. Usa o cupom BAGE20, tu tem 20% de desconto na negociação. E tu vai parar de pagar juro abusivo com o Grupo Flex.